Nesta edição do Paracatu Rural, confira! Mercado do café na última semana de julho teve forte volatilidade por causa de geadas, mas no final teve banho de água fria com a queda acentuada. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast e temos também o nosso site, paracaturural.com. Acompanhe o nosso conteúdo nestas plataformas. Volto já já! Análise de mercado do café com Joãozinho Grafista Seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural. Uma força-tarefa foi criada pela Emater MG em apoio à busca de soluções para as perdas ocasionadas pelas geadas que vêm atingindo Minas Gerais. Além dos técnicos regionais da empresa, equipes do programa Certifica Minas Café e da Coordenadoria Regional reforçarão o mutirão. De acordo com a Emater MG, a produção de laudos a pedido de agricultores e prefeituras será feita gratuitamente para os pequenos produtores, enquanto médios e grandes precisarão pagar pelo serviço. O mapeamento da amplitude das lavouras afetadas pela geada não incluirá somente o café, produto mais atingido, mas também a olericultura, fruticultura, floricultura e também pastagens. Decidimos isentar a cobrança pela elaboração desses laudos para os agricultores familiares para auxiliar na superação dessa situação de emergência. Foi o que afirmou o diretor-presidente da Emater Minas Gerais, Otávio Maia. A isenção da cobrança dos laudos para os agricultores familiares atingidos por geadas vai até o dia 30 de setembro de 2021. Hoje nós vamos falar com o agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, o Joãozinho Grafista, que explica sobre a última semana do mês de julho, que teve forte volatilidade por causa das geadas. Olá a todos do Parcato Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 21 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020, credenciado à corretora Terra e Investimentos aqui no Cerrado Mineiro. Bom, vamos falar um pouquinho como trabalhou o mercado nesta semana, continuando a forte volatilidade da semana passada por causa das geadas que aconteceram no Brasil, mas tivemos literalmente um banho de água fria. Na segunda-feira o mercado trabalhou em forte alta de 9,96%, testando a máxima do contrato de setembro a 215,20 por libra-peso. Para você ter uma ideia, a última vez que nós testamos essa máxima, essa resistência nos gráficos, nas cotações lá dos terminais da Bolsa de Nova Iorque, a última vez foi em 2014, mas aí tivemos na terça-feira, quarta, quinta e na sexta-feira, dia 30 de julho, encerrando o mês com uma queda gigantesca nas cotações da Bolsa de Nova Iorque, com o contrato setembro na sexta-feira, fechando com 1.695 pontos de queda, ou 8,62% de queda a 179,55. O contrato de dezembro na Bolsa de Nova Iorque, fechou em queda de 1.685 pontos de queda, ou 8,45% de queda a 182,45. Ou seja, o café, uma fortíssima queda na sexta-feira, sendo que na terça o mercado ainda caiu 2,91%, na quarta 0,60, ficou de lado, mas caiu um pouco também. Na quinta-feira queda de 2% de queda, e na sexta-feira 8,62% de queda, uma fortíssima queda de 1.695 pontos. Fechamos abaixo do suporte, que era uma resistência, rompeu na semana passada, foi levando acima depois para os 215 centos, mas agora os 180 centos se tornou uma resistência forte. O movimento fechamento na sexta-feira foi péssimo para o mercado, porque nós voltamos quase que devolvendo a metade, literalmente a metade do que subiu, com as cotações com o mercado subindo por causa da geada, na terça-feira dia 20 de julho. Naquela terça-feira a mínima foi de 160, na quarta-feira a máxima foi de 177,90, então, quer dizer, vocês imaginam que nós voltamos para praticamente o que subiu. Por quê? Daqui a pouco eu vou explicar realmente o grande motivo de toda essa queda, mas um dos motivos da queda da sexta-feira também é que saiu as notícias de geada no Brasil no início da manhã, as cotações despencaram, desmontando a proteção climática dos fundos e especuladores, quer dizer, eles viram que a geada não foi tão forte na sexta-feira de madrugada, que era a previsão, então os fundos aproveitaram para desmontar a posição, como a gente fala, ou realizar lucros. As temperaturas caíram muito na sexta-feira nas regiões produtoras, mas não houve notícia de geada que poderiam trazer mais prejuízos aos cafezais. Fez muito frio, mas sem geadas, é o que dizem as notícias, pelo menos no início, durante o dia todo. Assim, o mercado teve forte movimento de venda com correção, após Nova York ter registrado os patamares mais elevados em praticamente sete anos. Na semana, o contrato de setembro acumulou uma perda de 5%. Olha só, o mercado estava vindo de uma fortíssima alta desde a semana passada. Agora, já no acumulado do mês de julho, Nova York teve uma alta de 12%. Bom, como eu falei, as geadas estão durante a noite no maior produtor de café do mundo, o Brasil. Aparentava ter sido menos intensa e espalhada do que alguns esperavam. Pelo menos aqui no Cerrado Mineiro, o mínimo foi de 3 graus, mas assim, vi fotos de geadas, vi fotos de cafés queimados, mas cafés novos, fotos de geadas, mas o produtor chama de branquiária, próximo de rios, grama, grama bem branca, com gelo. Mas é lógico que o estrago na semana passada foi grande e muito, como eu comentei com vocês, eu tive contato com produtores que chegaram a perder 80% da safra, apesar da média ser de 40%, 50%, como foi, mas muito produtor perdeu muito e esse produtor vai ter grandes complicações no ano que vem, principalmente com a famosa entrega da futura, as vendas futuras, mercado a termo. Operadores também disseram na sexta-feira, de acordo com a agência Reuters, que os danos durante a noite para os cafésais devem ser tão significantes como os infligidos pelas geadas da semana passada, apesar da saúde da safra estar muito avaliada. A incerteza sobre a extensão dos danos manteve os preços do café e do açúcar voláteis, disse o banco ING em uma nota. As temperaturas caíram em todo o Brasil na quinta e na sexta-feira, às 29 e 30 de julho, com rara nevasca durante a noite em vários lugares. Teve neve na região sul do país, na região de Gramado, por ali. Na medida de que uma massa de ar polar avançava em direção ao centro-sul do país, ameaçando as lavouras de café e cana congeadas. De qualquer forma, já houve extrato na próxima safra do Brasil, segundo fazendeiros e agrônomos. O café robusta para setembro também teve uma queda forte de 99 dólares, ou 5,3% na sexta-feira, com a cotação de 1.786 dólares a tonelada. Então, quer dizer, seguindo a arábica, o conilon. E a gente continua esse assunto aí do café depois do intervalo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. O subsecretário de Política e Economia Agropecuária da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, João Ricardo Albanês, destaca que os laudos que serão feitos pela Emater de Minas Gerais e parceiros são importantes para que os produtores afetados pelas geadas que tiveram acesso ao crédito rural possam então ter acesso ao seguro agrícola, à renegociação das dívidas e também, no caso dos cafeicultores, para aqueles que buscam recursos das linhas de financiamento ao amparo do Fundo de Defesa da Economia Cafeira, o Funcafé. Temos também atuado junto aos prefeitos com informações das atividades agropecuárias, que são essenciais para a decretação do estado de calamidade ou emergência, neste momento de extrema dificuldade, acrescenta Albanês. O secretário lembra ainda que o café é um produto importante para a economia de mais de 463 municípios. O levantamento da Emater sobre as geadas recentes envolveu 194 municípios e desses, 167 tiveram incidência em algum nível de impacto nessa cultura. O sul do estado de Minas Gerais foi a região mais atingida. 77,8% de todos os municípios afetados, seguindo pelo Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que representou 21% das lavouras prejudicadas, totalizando em torno de 173,6 mil hectares atingidos. Nesta segunda-feira, 2 de agosto, acontece uma reunião coordenada pela Secretaria de Agricultura, pela Emater MG e Epamig, para junto às cooperativas e associações de cafeicultores, avaliar as ações e estratégias conjuntas de apoio aos produtores rurais que tiveram suas atividades afetadas. Joãozinho Grafista agora explica os motivos para o mercado ter grande realização de lucros da última semana, relacionado com a Bolsa de Valores. Bom, um dos motivos principais que fez com que o mercado tivesse essa grande, grande realização de lucros, para você operar tanto um contrato futuro de café na Bolsa, não só do Brasil como em Nova York, isso eu explico nos cursos que eu dou, você trabalha com o que a gente chama de margem de garantia, quer dizer, é uma proteção que a própria Bolsa tem, que a corretora tem para o cliente, para o produtor, o especulador, o trader, para operar na Bolsa. E essa margem de garantia, para vocês terem uma ideia, no Brasil, na B3, o aumento estava em torno de 8 mil reais, foi para 10 mil e 500 reais, ou 10 mil, 10 mil e 500 reais. E lá na Bolsa de Nova York, na terça-feira, no início do dia, saiu notícia que essa margem dobrou para 9 mil dólares, quer dizer, eu preciso te ter 9 mil dólares para operar um contrato de café na Bolsa. Então, a partir daí, o que acontece? Os fundos olharam para aquela margem e falaram, E agora? Agora eu vou ter que botar muito dinheiro para mim, continuar com essa posição enorme que eu estou comprado aqui na Bolsa, que eu comprei desde a semana passada, especulando com o frio. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair dessa minha posição. Os fundos, os grandes investidores, traders, pequenos investidores, torrefadores. Então, o que todo mundo pensou? Bom, eu preciso picar minha mula, eu preciso zerar minha posição, eu preciso sair dessa minha operação. E aí, uma venda maciça, de forte venda de fundo de investimentos, realizaram lucros, já no início da terça-feira. Então, esse foi o grande motivo que o mercado, na terça-feira, que estava beliscando a casa dos R$210,00, fechou próximo dos R$200,00. Aí, na quarta-feira, começou, então, a perder os R$200,00 por libra-peso. Com certeza, assinou muitos top de venda de fundo e o mercado realizou. E, como eu comentei, fechou muito feio. Eu não gostei do fechamento, porque fechou próximo de uma média móvel matemática, de 21 dias, na casa de R$176,00 por libra-peso. Uma média exponencial. E, na minha opinião, faz 21 anos que eu analiso os gráficos. Se o mercado perder R$176,00, vamos ter uma queda bem mais forte de lucros. Acredito, e muito mercado vai voltar para casos de R$170,00, R$165,00, R$160,00, quem sabe até R$155,00. Ou seja, o mercado pode, em termos de reais, o FIS pode cair mais de R$100,00, R$150,00, quem sabe até R$200,00. Uma fortíssima realização de lucros. E, para que isso não aconteça, o mercado preenca e voltar rapidamente a trabalhar acima de R$180,00 e R$185,00 por libra-peso lá fora. Então, esse foi o grande motivo, então, da realização dos grandes fundos, por causa dessa notícia, teria aumentado a margem para operar na Bolsa. Motivos de alta forte nas cotações, que forçaram os fundos às compras, a seca e, realmente, o frio, a queda de temperatura, que iria realmente complicar ainda mais à produção de café brasileiro. Então, o Brasil já... O café já vinha trabalhando de uma seca forte, né? E aí, vinha de duas frentes frias muito fortes, né? Nesse mês de julho, ainda existe um risco também adicional de frio, aparentemente, estão dizendo nas agências de notícias, para agora, essa semana que começa. Agora, no início de agosto, então, temos que ficar em alerta aí. E, aparentemente, o Brasil teve uma perda de 40% da produção. Agora, é lógico que a perda da produção brasileira foi grande, né? A Rural Clima disse na quarta-feira que os estragos nas regiões de café foram muito significantes, né? Com o sul de Minas Gerais testando as mínimas temperaturas dos últimos 27 anos. Então, realmente, teve essa perda enorme aí, né? Bom, quanto ao mercado físico, as cotações também dispararam durante a semana e romperam a impressionante marca dos mil reais por saca. Em um ano, as cotações mais que dobraram, né? Os produtores ainda avariam os prejuízos com as geadas e travaram vendas futuras para a Sapa 2022 por não saberem quanto vão colher, até porque estão adiantados nessas vendas futuras, tendo aproveitados os altos preços relativos, né? O momento é de ter calma, avaliar os prejuízos, decidir o que fazer com as lavouras em relação a possíveis perdas, né? Então, é isso que o produtor tem que olhar e focar, né? Na quinta-feira, produtores preocupados com frio e estrago nas lavouras de café ficaram mais retraídos. Já o comprador manteve a cautela e acompanhou, né, o recuo da bolsa em Nova York. A ideia para lotes de café natural duro oscilou entre mil e trinta a mil e cinquenta reais. Para os lotes finos, as cotações ficaram ao redor de mil e setenta a mil e oitenta até mil e noventa reais, um extra fino com certificado. A base de café cereja descascado também ficou mais baixa na casa de mil e oitenta a mil e cem, oscilando até mil e cento e cinquenta para lotes mais finos com certificados aqui no Cerrado Mineiro. No mercado futuro, né, as vendas futuras, mercado a termo, a base de café fino, quinze por cento de catação para entrega em setembro de dois mil e vinte e dois, chegou na casa de mil e cem a mil cento e dez reais. E para setembro de dois mil e vinte e três, a mil cento e trinta, entre mil e cento e vinte e mil e trinta reais. Estas são as informações que eu tinha que passar para todos os produtores de Paracatu, região, para Cerrado Mineiro, Zona da Matas, Cerrado, Sul de Minas, Mugiana, Norte do País, Rondônia. Abraços a todos e vai café! Se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe e apoie-nos financeiramente. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui do lado direito da sua tela. Faça um pix para a gente se você puder. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Queremos deixar abraços para os nossos ouvintes, pelo rádio, também seguidores de podcast em diversos aplicativos. Aí no seu celular você pode, no seu aplicativo de podcast preferido, pesquisar por Paracatu Rural. Também pesquise por Paracatu Rural no Instagram, arroba Paracatu Rural. Alain Vieira, lá no seguidor do nosso Instagram, Jéssica Xavier também, Mariluce Mazeto de Araújo e o Edson Souza, acompanhando aí o nosso conteúdo pelo Instagram. No facebook.com.br Paracatu Rural tem o Nildo Gonçalves, Sidney Scarpellini, Miguel Paula da Silva. No youtube.com.br Paracatu Rural tem a Elaine, Elaine, isso mesmo, Elaine Quilma da Silva Oliveira. Também tem o Antônio Carlos de Farias, Felipe da Silva e o Miller Oliveira. Nós queremos também agradecer os nossos parceiros Cicobi Crédito Gerais e Hidro Control. Nossos colaboradores semanais de conteúdo, Flamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, também tem o Dr. Zoopete, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Lohane Marques e para minha querida esposa Paula Gonçalves, um beijão. Gente, já falei, nós estamos no youtube, facebook, instagram, podcast, tem o site paracatu.com esperando por você. Também estamos de segunda a sábado, 7h45 da manhã, na Rádio Boa Vista FM, 96,5 MHz. Você pode sintonizar pelo rádio, nessa frequência, ou ainda por aplicativos de rádio. Lembrando, a partir do dia 15 de agosto, 6h da manhã, na Rádio Boa Vista FM, estreia o Paracatu Rural com histórias de sucesso. Você não pode perder. Também estamos na TV Milagro, frequência 3665 MHz, na sua antena parabólica. Sou o Francis de Oliveira, é um prazer estar aqui com você. Até a próxima. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar, vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural, tem notícias, informação, e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural.